Música Mandaram te entregar este bilhete Olha amigo, o que eu recebi? Ih, tá podendo hein, recebendo um bilhetinho de admirador secreto Fala sério, sou linda Mas quem deve ser o carinha? Se não for aquele que está olhando pra cá, pode ser a própria menina que te entregou o bilhete Será? Bom, gosto musical ele tem, pena não ser bom em português Olha como ele escreveu essa frase Se não eu, quem vai fazer você feliz? Charlie Brown Jr. Nossa, que erro! É amiga, se não for gato, não vai rolar Um momento de um caso muito complexo O uso de senão Veja que nós temos dois senão Um senão junto e um senão separado Vamos começar falando do senão separado É o se, conjunção, acompanhado do adverbio não E em seguida vem o verbo Por exemplo, se não for bom pra você, não vá Repare que esse senão é como se fosse Caso não seja bom pra você, não vá Eu acredito que esse não tenha maiores problemas Há, no entanto, o senão junto Uma palavra só E aí nós temos pelo menos três situações distintas O senão como substantivo Por exemplo, quero saber qual é o senão que há contra mim Veja que esse senão aí É como se fosse o problema A restrição Não há dúvida de que se trata de uma palavra só Um segundo caso do senão Acontece, por exemplo Quando nós pegamos uma frase e dizemos assim Nada fez pra nos ajudar Senão Vir aqui dar seu apoio Repare que esse senão tem o valor assim de A não ser Vir aqui pra dar seu apoio É um senão junto Agora, existe um terceiro caso Que, na verdade, muitos aceitam que ele seja escrito junto Quando você diz, por exemplo, assim Estuda bastante, senão vai ficar reprovado Mas há outros autores que acham que, na verdade, esse deveria ser separado Por ser aquele primeiro Só que numa outra situação frasal Mas se você olhar bem, né Se não vier, vai ficar reprovado Por que que não pode ser aquele caso? No entanto, muitos dicionários Muitos livros colocam esse terceiro Escrito junto Eu não usaria Alguns aceitam Outros não Melhor não usá-lo É, amiga, você tinha mesmo razão Se não fosse pelo bom gosto musical Quem mandou este bilhete estaria perdido Música Música Legenda Adriana Zanotto